Ah não, véi. Que que é isso? Ah não, véi. Não, 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 gente. Pelo amor de Deus. Olha o que eu encontrei aqui, Zé, foi. Olha, olha isso aqui. Ah, que é amor de Deus. Ah não, mano. Peraí, eu já estudei aqui, pelo amor de Deus, mano. Ah não, mano. Olha, só prepara, pessoal, porque vai abrir o buguequim do nada. Deixa eu ver aqui. Tô junto. Ah, não, velho. Deixa eu ver. Vou conhecer Jurassic Park. Buguequim. Ai, te dá, pai. Você não vai do nada, mano. Meu Deus do céu, mano, já. É tão no buguequim do nada. Mano, deixa eu ver aqui. Ah, não, velho. Ah, não. De novo. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, mano, já. É tão no buguequim do nada. Mano. Ah, não. Não, não. Arqu類-o. É a coisa não. É.